Radical, ó, que limpação Eu adoro Radical Estou dando beijo geral, né? Beijo para a turma É nóis Ó, podemos segurar, podemos segurar Ó, e agora, hein? Uau, uau Bota a chacoalha para ir mais forte, ó Feliciado, feliciado Seis meses, seis meses, seis meses Seis meses mesmo, você está com quatro dentes Seis, oito meses você está com quatro dentes Você está louca, Nelly? Você está louca, Nelly? A gente está lá atrás, sem bolsa, sem nada, né? Ah, sim, sim Muito boa a estacionar aí Tem problema